Você sabia que alguns alimentos podem piorar a sua ansiedade? Fica comigo que é sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Olá, eu sou a Hayara, sou nutricionista e me conta, você sabia que existem alimentos que podem piorar a sua ansiedade? Muitas vezes nós achamos que comemos porque estamos ansiosos, mas a verdade é que talvez você só esteja ansiosa ou ansioso porque você está comendo diariamente alimentos que pioram a ansiedade. Antes de eu falar um pouquinho mais sobre esses alimentos, já se inscreva aqui no canal, rapidinho aí, deixa seu like, deixa seu comentário nesse vídeo, de onde você está assistindo esse vídeo, e se você tem essa sensação de que come, né, por ansiedade, se você percebe que acaba descontando no alimento as suas emoções. Alguns alimentos têm um efeito mais calmante no nosso organismo, como por exemplo, maracujá, chá de erva doce, chá de melissa, chás de camomila, a própria fruta, né, do maracujá, banana, porque tem triptofano, que vai melhorar a nossa serotonina, as folhas verdes, que aliviam o nosso cansaço mental e que ajudam no relaxamento também. Só que alguns alimentos que talvez você esteja consumindo todos os dias podem acelerar a ansiedade, podem piorar, digamos assim, o quadro de ansiedade. Tá, Nutri, mas me conta que alimentos são esses? Chocolate, doces de modo geral, então, bolachas, alimentos ricos em açúcar, bolos, bolos recheados, o próprio açúcar que você adiciona no café, o próprio café, são alimentos e bebidas que estimulam, que aumentam a nossa ansiedade. Então, tomem cuidado, porque talvez você está muito ansiosa, muito ansioso, mas porque você está consumindo demais esse tipo de alimento ou essa bebida, no caso, o café. Pior ainda é quando você come uma fatia de torta recheada, de bolo recheado, com uma xícara de café ou de caputina com bastante açúcar. Aí é uma bomba para a ansiedade. Então, cuidem muito na rotina de vocês. Quantos cafezinhos você tem tomado? Quanto doce você tem ingerido? Qual é a frequência do consumo desse doce? Porque esse excesso, ele vai ser prejudicial, vai piorar a ansiedade de vocês. Então, procurem reduzir o consumo, colocar aí à noite um chazinho mais calmante, uma bananinha, um maracujá, essas frutas mais calmantes, para vocês irem reduzindo a ansiedade de vocês. E, claro, olhem para o emocional de vocês. Se você está descontando o teu emocional na comida, é porque tem algo aí que não está bem alinhado, né? Então, precisa olhar para esse emocional, para as suas emoções, o que está sentindo, o que está se passando, para entender por que você está descontando na alimentação. E melhorando essas pequenas coisas que eu já falei, incluindo esses alimentos e bebidas que são mais calmantes, e reduzindo um pouquinho o consumo do café, doces, chimarrão, chá verde, chá preto, esses alimentos mais estimulantes, mais termogênicos, vocês vão ver que a ansiedade dá uma boa reduzida e vocês conseguem melhorar um pouquinho mais o quadro de ansiedade de vocês. E me conta, você tem comido muito doce, tomado muito café e tem estado muito ansioso ou ansiosa? Siga as dicas desse vídeo, dê uma olhadinha nos outros vídeos aqui do canal também. Toda semana tem vídeo novo por aqui e é claro que eu espero vocês no próximo vídeo aqui do canal. Beijo da Nutri, inscreva-se no canal e até semana que vem. Tchau.